Mística sublime, te receber, ter comunhão Percorrendo em mim, Teu sangue, Deus, estou em comunhão Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim O que os meus olhos veem não é o que minha alma diz Mística sublime, te receber, ter comunhão Percorrendo em mim, Teu sangue, Deus, estou em comunhão Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim O que os meus olhos veem não é o que minha alma diz E ela diz Já não é mais frio, não É o sangue do meu Deus Já não é mais frio, não é mais frio, não é mais frio Eu posso dizer que estás dentro de mim Eu dentro de você, nesse lugar Eu dentro de você, eu dentro de você 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 Agora nós dois somos 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 Eu e você Só eu e você Somos 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 Legenda Adriana Zanotto